E após quase seis meses de reforma, a Igreja Matriz de Trindade está pronta para receber os fiéis. O Santuário Basílica também já está com tudo organizado para a festa em louvor ao Divino Pai Eterno, que começa na semana que vem. São 102 anos de história. A Igreja Matriz de Trindade é o primeiro santuário do Divino Pai Eterno. Faz parte da história de muitas famílias da cidade e também de romeiros que vêm de toda parte do país. O branco e o azul das paredes são as cores de sempre, mas agora foram avivadas com a reforma que durou cerca de seis meses. Ficou muito bonita e do jeito que era antigamente, eles fizeram a mesma coisa. É uma igreja belíssima, acho que a Igreja Matriz, onde começou toda a devoção, antes era uma palhoça, um ranchinho, hoje essa é uma linda igreja. Achei muito lindo, uma maravilha, uma benção. E tem mais, as portas e janelas foram restauradas. O assoalho foi todo trocado, tudo de madeira, como sempre. O altar principal também recebeu um cuidado todo especial, já que é considerado um dos mais bonitos de Goiás. Ao menos para os devotos do Pai Eterno, o elogio é unânime. Isso aqui é uma relíquia, né? É uma coisa indescritível, indescritível. Eu fico maravilhada. Ele é bem rústico, né? Bem original, né? Eu fico mais feliz também de ver a casa muito cheia, por ser a primeira igreja aqui do Divino Pai Eterno. Na próxima semana, dia 27 de junho, começa mais uma romaria em louvor ao Divino Pai Eterno. Tanto aqui a Matriz, quanto o Santuário Basílica, já estão preparados para receber os mais de 2 milhões e meio de rumeiros que devem passar pela cidade nos 10 dias de festa. Estamos nos estruturando, fazendo as últimas adequações nos ambientes da casa do Pai. O Santuário também vai receber agora uma camada nova de asfalto. Vai ficar muito bonito. Nós vamos pintar o teto, toda a parte do telhado de dourado, para dar uma aparência agradável na vista aérea. Já estão programadas 115 missas, 45 novenas, 11 procissões e 30 orações do terço. Além de alvoradas, vigílias, batizados e confissões. Estão previstos ainda encontros de jovens, desfiles de carreiros, cavaleiros e muladeiros.